Olá, todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Sambi. Caso você não me conheça, trabalho no mercado de saúde, beleza e bem-estar há mais de 10 anos e neste canal eu falo sobre saúde, beleza e bem-estar. Caso você goste de dicas de saúde, beleza e bem-estar todos os dias, eu posto no meu Instagram, no feed e nos stories, dicas de saúde e beleza e bem-estar. Basta você me seguir, o link está na descrição aqui embaixo. O tema de hoje é... Dicas rápidas para tratar pele oleosa e acneica com produtos. Apesar de muitos seguidores que tem e sofrem com a pele oleosa e pior, com a pele acneica, hoje neste vídeo eu vou tratar para vocês algumas dicas rápidas que a gente pode usar no dia a dia para tratar o tipo de acne 1, que é a acne vulgar, mais comum, tudo bem? Os outros tipos de acne a gente geralmente precisa tratar com dermatologistas, em averiguar qual que é a causa dessa acne. Lembrando que existem vários tipos de acne, existe acne cística, acne fúngica e existem também, por exemplo, a causa dos hormônios. Neste vídeo aqui eu não vou tratar de todos os tipos de acne, eu vou tratar apenas por causa de acne vulgar tipo 1, que é aquela que é mais comum nos adolescentes, quando a gente está passando por períodos de fases de quebra de oleosidade, que você se usa na nossa pele. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o que que gera a acne? Eu tenho um vídeo só explicando sobre isso, sobre limpeza facial, aqui no card, clica aqui em cima, que eu explico para você quais são os produtos, como você pode fazer uma limpeza mais eficiente e saudável para a sua pele, tudo bem? Quando a gente fala principalmente de limpeza facial, para pele oleosa e acneica, os principais compostos que a gente tem que se atentar é, se esse sabonete facial, ele possui principalmente ácido salicílico, o ácido salicílico também, ele é um dos maiores compostos do skin care, que serve principalmente para você desobstruir os seus olhos. Lembre-se, a acne tipo 1, que é a mais comum a divulgar, ela é gerada por um acono excessivo de sebo, que depois de um tempo, se acumular constantemente o óleo, ele vai virar um tipo de acne, que aí ele pode gerar composto ou sem imposto, tudo bem? Explicado sobre isso aqui, agora de forma bem simplória, a gente vai entrar principalmente agora com os tipos de sabonetes que você pode usar para tratar acne. Aqui no vídeo, eu vou deixar na descrição alguns sabonetes que eu geralmente gosto de usar para os meus pacientes, quando estou tratando de pacientes que sofrem de pele oleosa e pele acneica. Lembrando que, quando você lava constantemente a sua pele, a sua pele vai produzir sim, sebo e oleosidade naturalmente, tá? Não vai gerar um efeito repórter, o que vai acontecer é que assim, a sua pele, a sua genética já está automaticamente programada para criar óleo naturalmente na sua pele. Quando você lava seu rosto, na verdade, você está tendo o excesso e a pele vai continuar produzindo. Quando a gente fala de limpeza facial, por exemplo, eu gosto de usar principalmente para os meus pacientes que têm pele oleosa extrema, que são casos mais raros, tudo bem? A gente pode usar dois tipos de sabonetes faciais, um, por exemplo, mais suave e um outro um pouco mais pesado. Quando eu digo pesado, não é que ele vai ter uma limpeza pesada, tá? Ela é só um termo, um termo que... É só um termo que estou usando na verdade aqui, tudo bem? É para dizer que sim, é uma limpeza um pouco mais eficaz, porque assim, logo de manhã, por exemplo, você não precisa lavar o sorrinho tão forte, gente. Só um sabonete facial leve, delicado, já dá ponto do recado. Vamos supor, nesse caso aqui, você é um jovem, você é uma pessoa que vai, por exemplo, para a academia ao meio-dia ou no meio da tarde e você não consegue ficar, por exemplo, com a pele limpa. Então assim, nesse caso aqui, você vai usar esse sabonete delicado, porque você não precisa fazer uma limpeza tão agressiva. E à noite, obviamente, antes de dormir, você vai limpar mais uma vez, tudo bem? Esse caso aqui, se a gente vai fazer nesse caso, com a pele já é oleosa, com compreensão a ter pele acnéica. Agora deixa eu falar um pouquinho sobre pele acnéica, e fazer uma observação especial. Essa dica aqui vai para você quando for usar o sabonete facial na sua pele. Você que soube de pele oleosa ou pele acnéica, lembre-se, quando a gente tem um ácido salicílico na sua composição, ao fazer a espuminha no seu rosto, você tem que fazer momentos circulares e, de preferência, deixar de um a três minutos no seu rosto. Quando você lava seu rosto, as pessoas têm um costume de apenas, por exemplo, pegar um sabonete, esfregar por cinco segundos e já lavar. Gente, não dá tempo suficiente para o produto, o ativo principal, fazer e ser apto para a nossa pele. Então, quando você for lavar seu rosto, essa dica é para você, principalmente, desde um a três minutos no seu rosto. Se você tem mais cravos no seu nariz, deixe mais tempo no seu nariz e massageie, principalmente, se você for na testa, no queijo, então, priorize, principalmente, essas regiões onde tenha muito mais profissão até acne. Tudo bem? Agora, vamos entender a parte de quais sérios a gente pode usar, principalmente, para tratar a pele oleosa, evitar que se crie mais óleo para a sua pele e, principalmente, evitar que surja acne. Obviamente, que mesmo se limpando o seu rosto, você cuidando, hidratando, bonitinho no seu rosto, naturalmente, pode surgir acne. Isso é normal, gente, a gente é ser humano, ninguém nasce perfeito. Então, assim, pode acontecer sim de ter acne. Então, lembre-se, esse vídeo aqui é para você lembrar. Não é como as promessas milagrosas de blogueira. Usa esse produto que vai acabar com seus problemas. Gente, a gente vive um grande problema, atualmente, que as pessoas têm problemas muito complexos e soluções milagrosas. E não é o caso. E a acne, ela é muito mais complexa. Tudo bem? Antes de continuar esse vídeo aqui, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda bastante o canal a crescer e mais pessoas saber sobre isso, que é saúde e bem-estar. Acabei de lavar meu rosto, Zambi. O que eu tenho que fazer agora? Lavou seu rosto, passa uma aguinha, né, natural, uma mineral, preferindo seu rosto, ou até mesmo uma água termal, por exemplo, para acalmar um pouco a sua pele. Feito isso, deixa secar naturalmente a sua pele. Uma vez que a sua pele está um pouco mais seca, você não precisa esfregar a toalha. Um grande erro que eu tenho muito paciente é isso aqui, gente. A galera quer secar o rosto com a toalha esfregando a cara. Você não precisa esfregar nada. A sua pele naturalmente já vai secar. tudo bem? Após passar, por exemplo, essa água termal, você deixa a pele absorver naturalmente e você vai começar a trabalhar primeiro o quê? Com o sérum. Eu gosto de indicar para os meus pacientes o sérum da princípia. Por quê? Pelo custo e benefício e por causa da sua formulação que eu achei bem interessante para quem sofre de pele oleosa e acneca. Quando a gente fala de niacinamida, que por sinal, eu tenho um vídeo só sobre o vídeo sobre niacinamida, clica aqui no link em cima, eu explico todos os benefícios da niacinamida e o porquê que é bom adicionar no seu skin care. Resumindo a ópera aqui, a niacinamida, além de ser um hidratante, ele ajuda também na produção de sebo na sua pele. Então, vai estimular para que a sua pele não crie tanto sebo, tá? Na formulação aqui da princípio, a gente vê que tem 5% de niacinamida. Sambi, quer dizer que 5% não é melhor? Assim, pela experiência clínica, 2 a 3% de niacinamida já é o suficiente. Você não precisa colocar mais disso, mas menos colocar o 5% com o que ele for colocar. Depois, nós temos aqui 4% de almo, ácido glicólico. O ácido glicólico é um esfoliante, ele vai remover todas as células mortas, vai fazer com que os produtos, os compostos químicos sejam melhor absorvidos pela nossa pele. Aqui ele possui 4%, né? Então, esse 4% já é o suficiente para esfoliar a sua pele. Depois, nós temos 3% de ácido transnixâmico, que por sinal, eu já fiz um vídeo só explicando sobre esse clareador. Clica aqui no encarte aqui em cima. Por que o ácido transnixâmico é tão importante no processo de clareando de pele? Ele vai ajudar a clarear, manja suave e uniformiza o tom de pele. E aqui o último mais importante, 2% de ácido transnixâmico. 2% já é o suficiente para desistir os seus poros. Sambique, como que eu uso principalmente esse sérum, por exemplo? Após a sua presença seca, você vai pegar, o segredo, gente, não é muito. É colocar pouquinho, você vai pegar aqui, tá aqui, vai colocar algumas gotinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e um pouquinho no pescoço, 6 a 7, no máximo. Suavemente, massagear na sua pele. Mais uma vez, pessoal, o pessoal tem um costume de ficar esfregando na sua pele. Lembra que se a sua pele é mais sensível, você acabou de lavar o seu rosto, você acabou de tirar a película de proteção da sua pele, a sua pele está com um pH um pouco diferenciado, então você tem que proteja a sua pele, então massageia o seu produto. Lembre-se, são algumas gotas, não precisa passar tanto produto, tudo bem? Depois, a gente entra com uma hidratação, que eu acho necessária, às vezes, em alguns casos. Vou deixar aqui embaixo na descrição alguns dos hidratantes para pele oleosa e acrílica que eu gosto de indicar para os pacientes, você também pode passar após passar esse serum, tudo bem? Agora, o terceiro, o segundo produto que eu gosto de indicar geralmente para pacientes que sofrem de pele oleosa, excessiva e acrílica. Tem um produto aqui que é da própria Needs, que é o Face Anti-Acne, gel secativo. Ele, assim, é bem acessível, não é caro. O segundo desse produto aqui, que ele tem o quê? Principalmente aqui, a gente tem calêndula, vocês vêm nessa formulação. Calêndula é um estado de planta que ajuda a controlar a produção excessiva de óleo na sua pele e também tem aço alicílico 2% nessa formulação. Em forma de gel, o que você vai fazer geralmente? O que eu gosto de fazer geralmente para os pacientes ou até mesmo em mim quando eu estou com uma sensação que tem mais acne? Eu pego uma gotinha aqui, no máximo, assim, ó. Você vai fazer aqui, você vai esfregar aqui, ó, esfregar para que a pele totalmente absorva, tá? Como você pode passar a desejãozinho? Principalmente no nariz. No nariz, o região que nasce mais naturalmente, mais acne. Você vai assim, ó, você vai focar assim, ó, suavemente, pode ser esse, até a pele absorveu totalmente, ó. Tirou, o produto já foi absorveu totalmente para a sua pele. Acabou. Não precisa mais nada. Tudo bem? Terceiro caso. Sam, por exemplo, a minha pele nasceu uma acne muito forte. O que eu faço nesse caso? É que assim, eu não posso orientar e nem dizer para as pessoas espreiem a espinha. Primeiro que você não é um profissional e não pode avaliar a sua pele e ver se é possível extrair. Segundo, que geralmente as pessoas extraem de forma errada e é muito perigoso na hora de se extrair, se extrair em uma região que é muito perigosa. Então, uma dica que eu vou dar para vocês. Perófilo de benzoíla. O perófilo de benzoíla também, ele é uma forma de você diminuir a quantidade de espinhas na sua pele. O perófilo de benzoíla, por ser um pouco mais sensibilizante, você tem que fazer um pouco de um teste na sua pele, tá? Você vai vai dar um pedacinho, né? Assim, vocês viram? Bem pequenininho. Aqui está a espinha. Ó. É patch, a gente fala, né? Que dá um toquezinho assim, ó. Deixinho em cima da espinha. Você vai fazer isso principalmente à noite. Por que eu não posso fazer isso de manhã? De manhã, gente, por causa da radiação solar, né? Isso vai sensibilizar mais a da sua pele. Então, evite fazer isso de manhã. Só se você estiver em casa, né? Sem luz direta, sem a janela aberta, ou, por exemplo, uma luz indireta, quando está em um lugar mais escuro, aí você pode usar em casa, senão vai sair de casa. Agora, você vai sair de casa, você vai para o mercadinho fazer uma conferência, você não vai passar isso aqui. Primeiro que ela deixa a pele branca. Então, assim, pessoas negras, pessoas pardas, elas vão ficar bem branco. Até para outras pessoas que têm pele clara, fica branco. Assim, a minha dica é não usar isso aqui de manhã. Só se você ficar em casa e à noite, principalmente, tá? Como o perônjão de benzo, ela tem a função de desobstruir, desinchar e matar as bactérias da acne, é uma ótima dica para vocês. Porém, mais uma vez, fica o alerta. Ele pode deixar para ele um pouco sensibilizado, por isso, não abuso ele. Gente, eu falei como é que você é uma hora. É isso aqui, isso daqui. Já é dar conta do recado. Quatro e último produtos que você pode usar principalmente para desistir a acne. Após passar sério, passar dinheiro com ativos também, uma outra opção que você pode fazer é comprar esses petzinhos aqui que ajudam também a desinchar a acne. Lembrando que esse tipo de pet ele só serve para acne tipo um vulgar que é aquela comum de bactérias da quantidade excessiva de selo, tá? Você vai pegar um pedacinho corta com a tesoura e você vai colocar em cima da sua espinha. Pode ser de manhã, pode ser de noite. Eu, por geral, eu prefiro colocar de noite, tá? Por quê? Porque de noite, de manhã, se está corrido, você consegue transpirar, né? Então, atrapalha na hora de você também, de você fazer com que o produto absorva totalmente. o pulso, tá? Então, esse tipo de pet aqui, ele funciona principalmente quando tem aquela espinha que está com aquele pulso que você já sente. Você passa por cima e ele vai ajudar a absorver totalmente esse pulso, tá? até mesmo quando é uma espinha interna. E pra finalizar aqui, pessoal, eu quero te dizer pra vocês uma coisa. Quando a gente fala desses produtos de skin care, tudo bem, eles vão ajudar na sua produção de oleosidade, vai controlar a oleosidade, vai ajudar principalmente no tratamento da acne. Mas lembre-se, gente, sempre um acompanhamento com um médico integrativo, com um nutricionista funcional é muito importante para que você também trabalhe a sua parte interna. Lembre-se que a acne, que a acne é vulgar, também tem questão hormonal, tem questão da nossa alimentação, tem os hábitos do dia a dia. Você dorme mal, tem costume de dormir tarde, tem costume de dormir pouco, tem costume de ficar tocando na sua pele, tem costume, por exemplo, de comer muito açúcar, comida transgênica, comida artificial. Isso também interfere na produção dos hormônios e principalmente na produção do acne. Então, pessoal, não esqueça, o skin care é a ponte em dois se beber. A base tem sido muito bem feita. Por isso que eu falo para vocês, acompanha lá no meu Instagram todos os dias que eu posto dicas para vocês também para saber melhorar o seu estilo de vida. Por causa que a pele é um reflexo de um intestino desregulado, de um estresse, às vezes também a questão psicológica e emocional também afeta na produção da acne. Então, às vezes, está fazendo todas as dicas e continua tendo acne. Então, nesse caso, a gente precisa entrar com um trabalho profissional integrativo para melhorar a sua pele e, obviamente, o seu estilo de vida. Tudo bem? Acabam se gostando desse vídeo aqui. Eu te convido a curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Isso me ajuda principalmente a sinalizar ao YouTube que o canal está crescendo e é de qualidade. Tudo bem? Te vejo no próximo vídeo e obrigado!